Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia terça-feira É... seguinte, acordei agora E preciso fazer comidinha e tal Mas antes vou fazer o skincare da manhã Que no último vlog eu fiz o da noite com vocês Vou fazer o da manhã E ó, ó como a pele já fica com super visto, tá vendo? Se você não viu ainda lá no último vídeo Eu mostrei o da noite, o que eu usei certinho E aí agora eu vou fazer o da manhã Vou usar então essa espuminha aqui, ó Da Simple Organic que eu falei no último vídeo Que é com ácido glicólico, eu amo E gosto bastante desse produtinho aqui pra limpar a pele Inclusive eu preciso dar uma organizada aqui Nas minhas coisas que estão uma zona Mas bora fazer a skincare Primeiro que eu preciso fazer papá, né? Bom, então ó, já lavei meu rosto E aí, o que vamos fazer agora? Vou passar o... Como se chama? Clare da Profuse Que eu gosto de usar na área dos olhos Eu intercalo na verdade entre esse E o Moisture Surge Eyes da Clinique Isso quando eu vou fazer intensivão, tá gente? Tipo o que eu falei pra vocês que eu quero fazer esses dias Porque se não é hidratante, protetor solar e é isso Então um pouquinho desse aqui Também já ajuda a dar uma drenadinha aqui Se quiser Agora eu não sei onde tá Então ela era pra minha pedrinha estar aqui Mas eu não sei onde ela está Mas aí você pode pegar aquela pedrinha de guantar, tal, sabe? E faz uma drenagenzinha Vou passar minha cinamida de novo Que eu usei ontem Que essa aqui ajuda no controle dos poros Que é o que eu quero agir mais essa semana Duas coisas, né? Tipo dar uma controladinha nos poros Que eles estavam gritando E devolver o glow dessa pele Que tava muito opaca pra pessoa que sou Aí vou usar o mineral 89 de hidratante Que eu vou ficar em casa, de buenos Então se eu fosse maquiar alguma coisa Eu usaria um mais potente Mas não é o caso Agora eu vou deixar dar uma absorvida Pra gente ir pro próximo passo Enquanto eu estou passando um hidratante labial Da Kieus E aí vou finalizar como? Vou passar um pouquinho de vitamina C Essa daqui é da Glow Vibes Super legal Que ela também tem niacinamida e tudo mais E é um antioxidante bacana Gente, a pele já está com outra textura De ontem pra hoje É surreal Essa faz uma semaninha Só gostaria de fazer Mas jamais farei O retinol Só que retinol no verão, gente Esquece que você vai cagar tudo Então vou esperar o inverno Pra eu poder fazer Agora o protetor solar Da Profuse Lembra que eu falei Que ele tem um efeito blur? Se não lembra é porque não assisti o último vídeo Então vai lá assistir Pronto Pelezinha cuidada Hidratada E pronta pra gente começar nosso dia Já troquei de roupa também Bora agilizar nosso almocinho Eu não sou bobo nem nada Vou aproveitar esse sol maravilhoso Que está hoje E vou lavar os tapetes do banheiro Do toalho E aí já ponho pra secar E depois eu quero dar uma limpada no banheiro E aqui no quarto e tal Já está tudo limpinho Juro que hoje a obra Iniciou no momento que eu dei o on na câmera Ai Deus Enfim gente Já estou cuidadinho Vou só dar uma ajeitada aqui na louça E fazer um almoço rapidinho Porque eu quero dar uma ajeitada Nas coisas da casa hoje Gente tem tanta coisa pra fazer Eu queria ser dois Seria mais fácil Se vocês já tiveram essa vontade de ser dois Vamos começar tomando uma água né Que já fica quente Queria ser dois E eu queria deixar o Cone aqui fazendo as coisas E eu queria ir lá pra piscina na chácara Fica lá da Buenas Saúde Bom dia Isso aqui é outra coisa que ajuda muito a pele Viu meu povo Bebo muita água Enfim Deixa eu só lavar os dois pratos que tem aqui e tal E vou fazer o almoço Acabei que coloquei tudo na máquina Depois eu ponho pra lavar Tô amolando minha faca aqui Que eu quero fazer um Uma brusqueta de berinjela Que fica uma delícia Então eu quero gravar essa receitinha pro Insta Então eu vou gravar aqui rapidinho pros stories Como eu vou ter que pegar o iPad ali Eu tô assistindo Big Brother E já voltamos com o vlog tá Eu vou só gravar aqui rapidinho Mostro um pouquinho de bastidor pra vocês Planos ó Foram por água abaixo O iPad estava sem bateria Então no BBB pra mim Bora começar a cozinhar que eu ganho mais O que você fazia que eu vou fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, sigo esperando o churrasco também. Pronto, já limpei, agora só falta passar o paninho aqui também e depois closet. Pronto, aqui já está organizadinho, arrumadinho. Agora vamos para cá. Gente, inveja aí, viu? Queria eu estar nesse churrasco aí. Babadeiro. Comilanço, mão de carne, cerveja. Bom, aqui tudo limpinho já. Já dei uma geralzona, deixa eu apagar aqui. Limpei a varanda também. Agora vou só dar uma varrida ali na sala e por hoje é isso. Claro que não existe limpar e não jogar um cheirinho, né? Só o desses. Então, jogar um cheirinho aqui. Um cheirinho aqui. Que aí fica com mais cheirinho de limpeza ainda. Na hora de fazer bagunça, é o primeiro, né? Agora senta lá como se nada estivesse acontecendo. Ai, deixa eu dar só uma geralzinha aqui. E já está tudo cheirosinho para lá, pelo menos ficar organizadinho, né, cabeção? Não é para brincar agora, não. Vamos juntar brinquedo. É o dia inteiro juntando brinquedo. Né? Você também. Uhul! Terminei. Tudo limpinho para cá? Muito bom. Assim, bem por cima, né? Foi só uma garibada mesmo. Já guardei a louça. Tem louça na máquina que acabou agora, mas daqui a pouco eu guardo. Terminado de secar. E é isso, povo. Senhora, suei a camisa, viu? A academia de hoje está paga. Estou molhado, gente. Está um calor. É... Por isso que eu gosto de fazer as coisas em casa também. Porque é uma maneira de se exercitar também, né? E vai para cá e vai para lá. Só daqui para o quarto, acho que eu fui umas 20 vezes já. Então... Né? Vai andando. Se contar que o apartamento tem 140 metros. Se eu andei umas 20 vezes, eu andei uns 2 quilômetros. Meu celular pode me dizer isso. Ai, ai. Cansei. Agora eu preciso passar os vídeos de ontem para o computador para editar. E... Para vocês. E o que mais? E aí eu vou tomar um banho. Aí depois eu edito o vídeo, eu acho. Porque eu estou muito suado. E é isso. Já voltamos. Bom, tomei meu banho e já estou suando novamente. Sentei ali para gravar um vídeo que estava enrolando para gravar. Porque eu queria esse momento sozinho em casa. Para poder falar, desabafar. Né? Porque às vezes, tipo... Você não quer ser ouvido naquele momento. Eu sei que todo mundo vai ouvir depois. Mas... Eu queria que só ouvissem depois. Só queria conversar com a câmera. Desabafar, falar tudo o que eu queria falar. E a cortina está aqui, ó. Dando na minha cara. E foi bom. Foi gostoso. Provavelmente esse vídeo vai no final de semana ao ar. E... Enfim. Agora eu preciso realmente sentar lá para editar o vídeo de hoje. Né? Cachorrada está enlouquecida ali. Estou começando a sentir uma fominha. E ó... Espera aí. Já volto para falar com vocês. Vim aqui na cozinha pegar uma água. Deixa eu aproveitar e falar com vocês. Gente, quero sim... É... Perder uns quilinhos. Quero sim... É... Tentar manter uma alimentação mais saudável. Mas cheguei à conclusão também. Que eu não quero... É... Como eu diria? Ficar bitolado com isso. Sabe? Eu acho que tudo que é... Como eu diria? Muito pesado na vida da gente. É prejudicial. Então ficar com isso toda hora martelando. E ficar se matando. Enfim. Eu acho que o mais importante da vida é viver. Né? Então não vou me privar também a todo momento. Hoje Marcelinho falou. Que tal, né? Hoje tem eliminação no Big Brother. Vamos tomar uma cerveja? Eu falei vamos tomar uma cerveja. Logo ele arruma um rolê e quer tomar cerveja. Então é isso. Vou manter uma alimentação mais saudável. Quero comer melhor. Hoje comi saladinha. Amanhã quero comer saladinha. Mas também não vou me privar 100% do tempo. Quero pegar uns dias mais pesados. Com certeza. Mas. Gente. A vida é tão curta. Pra gente ficar também se privando 100% do tempo de tudo. E outra coisa. Eu acho que quanto mais você se priva. Quanto mais você para de fazer tudo que você gosta. Não sei o que. Pior é depois. Você pode emagrecer 20 quilos. Depois você vai engordar tudo de novo. Você vai recuperar tudo. Porque é sobre isso. Você fica com tanta vontade. Com tanto não sei o que. Depois você desconta tudo de novo. Então eu acho que eu vou fazer as coisas de forma mais leve. Quero ir para a academia. Vou lá me matricular. Fazer minha esteirinha. Fazer meu treininho. Que é aqui do lado de casa. Nos dias que eu tiver vontade. E é isso. Sabe. Só tentar melhorar um pouco o estilo de vida. Quero emagrecer um pouco sim. Por que não? Já fiz minha academia de hoje. Limpei a casa. Acho que todo mundo quer melhorar alguma coisa. E quero melhorar isso. Quero ficar com a barriguinha mais enxuta. Recuperar um pouco do meu corpinho. Se bem que magro. Magro nunca fui, né? Mas recuperar um pouquinho. Servir nas roupinhas e tal. Perder um pouco da pancinha. Mas também não vou me matar por isso. Acho que as coisas tem que ser de forma natural. Leves. Então. Quanto mais você vai criando um hábito melhor. Já está ajudando. Então ao invés de comer tipo. Três colheres de arroz, feijão, não sei o que. Comer uma saladinha. À noite quero tomar uma cervejinha. Vou tomar uma cervejinha. Amanhã volto para a saladinha. Então acho que vai ser mais sobre isso. Sabe. Quero dividir tudo aqui com vocês. Esses pensamentos. As horas que derem vontade. Vou fazer e vou dividir com vocês. Porque é sobre isso. Acho que muitos de vocês também. Segunda-feira vamos fazer dieta. Terça-feira. Poxa vida. Quarta-feira. Sexta-feira você já está. Manda uma pizza. Pelo amor de Deus. E é sobre isso gente. A gente tem esse corpo aqui. Vamos cuidar dele. Mas também a gente só tem uma vida. Né. Que a gente tem a certeza. Só se vive uma vez. Não sabemos se mais. Se menos. Vamos descobrir um dia. Ou não também né. Porque se fosse assim. A gente já lembraria de outras. Mas enfim. Acho que também deixar de viver. Eu não sou a pessoa que vai. Tipo. Estava vendo o negócio da Meira Card. Falando do Arthur né. Comendo pão. Gente. Qual a graça. De ter um corpo maravilhoso. E passar por essa vida. Passando vontade. Escolhas né. Também não sou ninguém para julgar. Mas enfim. Tinha o vídeo de hoje editado. Amanhã eu preciso editar outro vídeo. Editar reels e tal. Mas agora. Vou lá assistir o YouTube com o Marcelinho. Que ele está vendo uma coisa que eu amo ver também. Casas milionárias. Adoro ver essas coisas. Olhar com os olhos e lambeca a testa né. Como eu diria a minha avó. Mas vamos lá assistir um pouquinho. Meu Deus do céu. Começou uma chuvarada. Que nossa senhora. Estão vendo os celâmpagos? A valenda está interditada. Tudo molhando. Caraca. No dia seguinte. Bom dia povo. Tudo bem? É. Continuando o vlog de ontem. Que eu acabei não finalizando. Então vou continuar ele mais um pouquinho hoje. Seguinte. É. A gente comeu o resto do ontem. E aí agora eu vou trocar de roupa. Que eu quero ir lá no açougue. Comprar rabo. Rabada. É. Big Brother no ar. Então está aí uma receita que sempre é bacana de fazer na época do Big Brother. É rabada. Modéstia a parte a minha é bem boa. Então eu farei uma rabadinha para gravar para o Instagram. Mas e a dieta? A dieta a gente vai voltar amanhã. Entendeu? Saladinha e tal. Porque o dever me chama. Né? Gravar essa receita aí vai ser bacana. Então quero dar um pulo lá. Acho que vou a pé mesmo. Porque é pertinho. Não sei. E é isso. Eu tomei uma preguiça hoje no rebosteio. Paguei a fatura do cartão. Caíram lágrimas de sangue. Entendeu? Já deixa o like nesse vídeo. Porque o negócio foi louco. Janeiro. Dezembro e janeiro é puxado, né? Enfim. É isso. Deixa eu trocar de roupa. Já fiz skincare tudo. E vou lá comprar nossos ingredientes. Nossa, nem saí de casa direito. Já tô com calor. Socorro. Vou com o celular mesmo. E espero que não chova, né? Não tô afim de tomar chuva, não. E tô afim de inventar moda. Depois vocês vão descobrir. Vou passar numa outra loja também. E eu sigo aqui, ó. Na torcida pra não chover. Zero vontade de tomar chuva, né? Mas vamos que vamos. Pronto, já fui na loja. E agora eu vou lá no açougue. Tô suando. Mas tô gostoso de andar a pé aqui. Que você conhece melhor os lugares. Presta mais atenção. Eu gosto. Agora vamos lá no açougue. Tem mais uns 3, 4 quarteirões pela frente. E eu andei até aqui. Pra ir no açougue, pra rabada. Onde tá rabada? Chateado. Mandei mensagem no balão pra ver se tem lá no açougue. Poxa. Queria tanto fazer a receita. Enfim. Bora pra casa. Não, senhora. Pensa uma pessoa que está suando. Isso aí, Joe. É, meu povo. Deu ruim. Andei à toa. Fui até lá no açougue. Não tinha. No balão também não tem. Aí amanhã, se a gente for pra americana, alguma coisa, eu vou tentar achar. Porque eu quero muito gravar essa receita pra vocês. Mas enfim, eu já fiz rabada aqui no canal, tá? Vou colocar no card em algum lugar aí pra vocês. Mas quero gravar lá pro Insta, na pressão e tal. Que é um prato que eu gosto muito. E muita gente tem preconceito, mas é uma delícia, viu? Então vou ensinar a fazer direitinho pra vocês. E bom, vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Mas com coisinhas pra aprontar no próximo. Me aguardem, tá? E é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Obrigado pela companhia. E amanhã tamo aqui de volta. Beijo. Tchau. Tchau.